Gente, teve uma notícia também que saiu no nosso portal 10mais.com e em várias plataformas digitais, na imprensa e ganhou até uma repercussão nacional. Uma história que aconteceu lá no município de Barras, que diz respeito a um menino de dois anos chamado Anthony Maxwell, ou mais conhecido como Suell. Ele celebrou o seu aniversário de dois anos ao lado dos amiguinhos, dos vizinhos e de uma maneira muito humilde. Para a mãe não deixar a data do aniversário passar em branco, o que é que ela fez? Ela pegou um bolo, fez os docinhos de areia, de barro, deixou úmido, sabe? Gente, só um instantinho, tem um aparelho aqui falando. Gente, o que é que ela fez? No aniversário do Maxwell, ela pegou um bolo, fez os docinhos, tudo isso de areia, sabe? Parece aquela brincadeira de criança, juntou todo mundo ali ao redor e cantou os parabéns. Essa forma simples, muito humilde, que a gente também não deve romantizar, de celebrar a festa, ganhou uma repercussão gigantesca e a gente vai falar disso agora numa matéria. No rosto do pequeno, um sorriso sincero, em meio à simplicidade. Nos vídeos registrados pela mãe, o aniversariante aparece feliz, batendo palmas e cantando parabéns. A comemoração do aniversário do menino Antony Maxwell emocionou a população do município de Barras, que fica a 128 quilômetros da capital teresina. Na mesa improvisada, um bolinho simbólico e cupcakes, feitos de areia, para não deixar a data passar em branco. Maria Lucineide, de 27 anos, mãe solo de Alexa, de 4 anos, Antony Maxwell, de 2 anos e Agatha, de apenas 1 mês e 14 dias, precisou parar de trabalhar para cuidar da filha recém-nascida. Desde então, a família enfrenta dificuldades financeiras. Ao saber que Suel não teria uma festa de aniversário, as crianças da rua onde mora se juntaram e usaram a imaginação. O registro foi parar na internet e repercutiu. Em pouco tempo, dezenas de pessoas se mobilizaram para organizar uma segunda festa para o pequeno. Desta vez, com bolo de verdade, docinhos, salgados e direito à decoração. Para mim, era só um bolinho para ele, uma festinha de recordação. Eu não sabia que ia tão longe desse bolo. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo pela festinha dele, pela ajuda das pessoas. Eu sou muito grata a todo mundo que está ajudando. Maxwell, a mãe e as duas irmãs vivem em uma casa de um único cômodo, dividida em lonas. A única renda vem de programas sociais do governo. A ONG Mundo Colorido, que atua em Barras, está realizando uma campanha para ajudar a família. Ela repercutiu tanto, que eu acho que é porque eu disse para ela, você tem fé que pode ganhar mais além do que um bolo? Ela disse que tinha. E isso é só apenas gratidão. A palavra que a gente vai dizer aqui para todos é gratidão. E que ela tenha um futuro melhor com o Suel, com as meninas, para poder ter conforto. Porque criar sozinha não é fácil.